A gente está aqui com aquela que promete ser a grande rivalidade do segmento mais quente do mercado brasileiro, SUV Compactos. E a gente quer mostrar para vocês, né, vamos falar de design, espaço interno, enfim, fazendo um vídeo um pouco mais detalhado com coisas que vocês gostam de ver ali nas minúcias. Salve acelerados, Cristiano Ronaldo e Messi. Eu? Mike Tyson e Holly Field. Roger Federer e Rafael Nadal. O que eu estou falando isso, Joãozinho? Que a gente está aqui com aquela que promete ser a grande rivalidade, a rivalidade mais acirrada do segmento mais quente do mercado brasileiro já há alguns anos, SUVs Compactos. Estou errado? Ao contrário, você está muito certo. Estamos aqui com agora veterano, olha só, Volkswagen Nivus e o novíssimo Fiat Pulse, que estamos começando a conhecer mais de perto agora. E a gente quer mostrar para vocês, né, esses dois carros aqui vão competir diretamente, especialmente nessas versões mais completas aqui. Vamos falar de design, espaço interno, enfim, fazendo um vídeo um pouco mais detalhado com coisas que vocês gostam de ver ali, ó, nas minúcias. É, você tá vendo esse vídeo num sábado, então hoje a gente vai focar mais num comparativo estático. Na terça-feira, você verá o arrancadão entre esses dois carros e esse a gente vai falar de motor, quem anda mais, quem ganha no 0 a 400, quem ganha no 0 a 1000, então é um comparativo mais ou menos dividido em duas partes. Bom, então vamos começar a falar sobre design. Vocês sabem muito bem Volkswagen Nivus baseado no Volkswagen Polo, o Fiat Pulse, baseado no Fiat Argo, então a gente tá falando de dois SUVs compactos que derivam de hatches compactos. Então, as marcas, para dar aquela diferenciada, especialmente naquilo que os engenheiros chamam de size impression, né, para deixar os carros maiores, então a gente tem aqui, ó, frentes mais altas, se você lembrar da frente do Polo, ela é mais caída. Mesma coisa aqui no Pulse, a frente do Argo é bem mais embicadinha. Aqui eu estava no lançamento do Pulse e uma das coisas que eles mostraram para a gente é realmente esse ar de para-choque parrudo aqui, ó, mais alto, inclusive nessa porção aqui dianteira, ó, você tem o capô vindo e aí você tem essa parte aqui que não faz parte do capô, faz parte do para-choque, justamente para dar esse ar de frente mais alto nesses dois carros que precisam se diferenciar dos hatches. Você que foi lá no evento de lançamento deve até falar isso melhor do que eu, mas apesar de ser baseado no Argo, não ouse falar para alguém da engenharia da PIT, que isso é um argão, tá, porque ele vai dar na sua cara. Porque para mexer um parafuso é uma quantidade de horas homens aí que o pessoal gasta, então até para valorizar o trabalho dos engenheiros e tudo mais, é um trabalho danado para transformar o Argo num SUV. Exato. E aliás, a mesma coisa aqui, né, não adianta, se você falar para um engenheiro da Volks que o Nivus é um Polo também, você vai estar dando uma facada na costela do rapaz. Duas coisas me chamam bastante atenção nesse carro aqui. Munhoz, vem comigo, por favor. Como o João falou, o Pulse é um carro bem compacto, dá para ver isso pelo balanço tanto dianteiro quanto balanço traseiro, ou seja, tudo que está para fora dos eixos. Se você reparar, olha como ele é muito mais parecido com o Argo aqui no balanço traseiro do que o Nivus em relação ao Polo. Então, como ele tem esse ar um pouquinho mais compacto, o que a Fiat fez? Caixas de rodas bem saltadas, bem protuberantes, exatamente para dar essa impressão de carro mais mais parrudo. Bem ao estilo que ela mesmo criou com os Adventure lá. E outra coisa interessante é que a Fiat batiza esse carro aqui com uma nova plataforma, né, a MLA. Ali a gente está falando da MQB, uma plataforma bastante tradicional já no grupo Volkswagen. Aqui a gente está falando de uma, eles batem muito nessa tecla, né, uma nova arquitetura. Então, uma coisa interessante é que embora esse carro tenha apenas um centímetro a mais de entre-eixos em relação ao Argo, né, ele não cresceu muito assim no espaço interno em relação ao hatch compacto, mas o que a Fiat explicou muito isso para a gente no lançamento é que a gente está falando de uma nova arquitetura eletrônica, né. O que que a marca quer dizer com isso? Quer dizer que esse carro aqui tem itens de tecnologia que os demais não tem, então ele é pioneiro nisso. Ele tem formas de construção, especialmente na eletrônica, né, que ele está trazendo agora de forma inédita na linha Fiat, mas que estarão em outros carros a partir da da plataforma MLA, que é muito mais uma arquitetura, uma filosofia de construção do carro, do que necessariamente, vamos dizer assim, um chassi completamente novo. A gente falou sobre a diferença de tamanho, né, que o Pulso é um carro muito mais compacto. Talvez no vídeo, nesse ângulo, vocês não tenham essa noção. Então, trazendo os números de entre-eixos, são três centímetros de diferença. Aqui nós temos dois e cinquenta e três, no Nivus nós temos dois e cinquenta e seis, mas de comprimento, de novo, são dezesseis centímetros. Então, quatro e dez aqui, quatro e vinte e seis ali, e ali é onde eu acho que exatamente esse balanço traseiro faz a diferença. Especialmente o traseiro, né, até porque aqui a gente tem um porta-malas de trezentos e setenta litros, mas a medida que foi chegada, né, nessa quantia, é porque a medida agora é em água mesmo, né? Vamos lá mostrar, então? Vamos lá mostrar, que a gente pode debater mais sobre isso. Vem com a Zenz! Então, passando aqui para a traseira do Pulso, é outro lugar que, lá no lançamento, eu tive o primeiro contato com esse carro. Eu achei muito diferente em relação ao Argo, eu achei que a Fiat foi bastante feliz aqui para diferenciar o carro do qual ele deriva, tal como a Volks foi também no Nivus, né? O Nivus tem uma traseira muito própria. Aqui você vê uma lanterna que nitidamente tem inspiração no Fiat tipo europeu, e a gente estava falando de porta-malas, né, mofoca? Vamos abrir aqui para mostrar. É aí que chega aquela parte, né, que a gente não está falando necessariamente de um novo chassi completo, né? A gente está falando de porta-malas que cresceu em relação ao Argo, são 370 litros, mas a medição aqui agora é feita com líquido mesmo, é água, né? Coloca um água aqui, vê quantos litros de água que entram, enquanto lá no Argo são aqueles bloquinhos... É como se fosse uma mala mesmo, uma bagagem. Exatamente, né? E aquilo que você estava falando, como o Nivus tem um balanço traseiro um pouco maior, aí permite ter um porta-malas maior também. É, aqui eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles do Pulse. Ele é um, além de ser um porta-malas relativamente pequeno, né, tem 415 no Nivus, ele é curto. Então, eu acho que até para quem precisar fazer um Tetris aí, de colocar as malas, vai sofrer um pouco. E, eu lembro de cabeça, mais ou menos, o porta-malas do Argo, me parece muito mais próximo do que essa diferença de 70 litros, exatamente por causa dessa mudança na medida. Certo. Vamos ver, falando de espaço, vamos ver como é que fica ali dentro. Bom, então agora para a gente ver o espaço interno, vamos fazer um teste bastante justo. Eu vou entrar no banco da frente e o Morcoca vai entrar no banco de trás. Vamos fazer a mesma coisa com os dois carros. Então, eu tenho 1,77m, tenho que vir com o banco um pouco mais para frente. Pronto, estou bem acomodado aqui no banco dianteiro. Como é que você está aí? Tenho aqui 4 dedos, vai, é, 4 dedos mais ou menos, se eu conseguir chegar bem próximo aqui, 4 dedos. Mas uma coisa que me chama a atenção é o formato do banco. O seu banco recua bem embaixo, então, se for considerar o espaço da canela, aí eu tenho mais de um palmo de distância. Vamos ver no Nivus. Cabeça, eu não sou muito alto, também tenho 1,77m. Tenho aqui uns 2, 3 dedinhos, vamos fazer a mesma coisa no Nivus e comparar. Medida oficial, dedos. Passando aqui para o Nivus, de cara já percebo que o ângulo de abertura da porta do Nivus é um pouco menor do que no Pulse. É verdade, para quem tem dificuldade de entrar no carro, pode ser um fator aí. Bom, aqui o banco já está basicamente ajustado para mim, a situação aqui é boa. Aqui tenho 3 dedos também, basicamente um empate técnico, a mesma coisa na canela, mas na altura, eu tenho mais de um palmo de distância. Isso a gente vai notar também, acho que no banco do motorista, né, João? O Pulse tem uma posição de dirigir muito mais elevada. E aqui no banco de trás a gente percebe a mesma coisa, o passageiro vai um pouco mais baixo, enquanto parece que o de trás, ele está no Pulse, está numa cadeirinha de salva-vida de praia. É verdade. Então, bora rodar? Bora! Bom, eu falei qual é o calcanhar de Aquiles, né, que eu achava no Pulse, que é o porta-malas, mas agora eu vou falar qual eu acho que é a grande vantagem que ele tem. E é variedade de preço, João. Ah, sem dúvida. Este carro aqui saiu, surgiu, né, foi lançado por R$ 79,990. Hoje o preço já subiu, já está em R$ 87, mas ele vai de R$ 87 mil até R$ 123 mil, que é o preço deste aqui Pulse Intus topo de linha. Então, imaginando aí que o seu sai na casa dos R$ 115 mil até R$ 130 mil, olha o espaço que a Fiat tem para mexer com o Pulse e conquistar mercado na galera de R$ 80 mil até R$ 100 mil, considerando que um Mobi hoje já sai por R$ 60 mil mil, Mobi Aventureiro, por exemplo, acho que está R$ 63 mil, se não me engano, R$ 64 mil, acho bem racional alguém que escolha comprar um Pulse por R$ 80 mil em vez de um Mobi por R$ 63 mil, R$ 64 mil. Cara, e não só isso, né, você falou, vamos falar agora, falamos do calcanhar de Aquiles e coisas que saltam aos olhos. Para mim, o Pulse também se sobressaiu nessa comparação direta aqui no interior. Eu acho que aqui no Nivus você ainda tem uma linguagem muito do polo, você nota a exceção do volante aqui, que é exclusivo, mas você nota muito que não está num carro diferente, assim, quando você bate o olho. Aí no Pulse não, você tem realmente um painel exclusivo, um design interior exclusivo e está muito bonito aí realmente o interior do Pulse. Eu achei bem legal, bem acabado. Eu acho que esse carro vai, como eu estava dizendo, né, fazer o cara que está interessado nele brilhar o olho quando olhar esse carro por dentro também. Bom, eu falei que, né, que a variedade dos preços é o ponto forte, mas eu acho a Fiat, historicamente, a marca que melhor entende a cabeça do brasileiro, a que melhor consegue entrar na cabeça do brasileiro e seduzir ele a pagar mais ou escolher o carro dela. Por exemplo, você falou de acabamento. Aqui na lateral, na porta, em vez de ter um acabamento normal, de plástico duro, mas a Fiat faz um chablauzinho aqui, que é deixar como se fosse um formato de caixa de ovo aqui, um pouquinho, um buraquinho. O cara que está lá, não quer nada com nada, foi ver o carro na concessionária, olhou aqui e falou, acha que o carro é mais caro do que ele realmente é, entendeu? E temos também, por exemplo, em prata aqui, o acabamento em prata, também é plástico duro, mas só de colocar essa diferença de tonalidade entre o de cima e o de baixo aqui, também já chama a atenção de um olho um pouco menos exigente, por assim dizer. É, eu concordo totalmente, aqui no Nivus a gente tem uma textura, falta riqueza de texturas assim, ou a gente tem esse plástico um pouco mais rugoso, ou é no Black Piano, você não tem uma mistura um pouco mais refinada. E também a sua central multimídia aí de 10,1 polegadas, eu acho ela melhor que a Volkswagen Play, porque ela tem uma resolução melhor de câmera de ré, por exemplo, às vezes eu me perco aqui um pouco, eu acho que falta um pouco de comandos físicos na Volkswagen Play, eu acho que aí a sua central também, com essa telona aí, junto com o painel de instrumentos, agrega bastante, especialmente nessa versão topo de linha, que tem itens interessantes, a gente tem aí a manutenção de faixa, o alerta de colisão, a frenagem autônoma de emergência, mas ficou devendo, em relação aqui ao Nivus, o ACC, o piloto automático adaptativo, coisa que ainda só o Nivus tem nesse duelo. Sim, eu ganho na manutenção aqui, na correção de faixa, que também não atua tão bem assim, eu não sei se você já guiou esse carro na estrada, João. Guiei, é um pouco confuso. Ele é um pouco invasivo, né, se você está indo um pouco para a esquerda, aqui ele não vai reconhecer porque as faixas aqui da pista são bem apagadas, mas ele reconhece que você está indo para a esquerda, ele te joga para a direita, e aí você começa a sair na faixa da direita, ele te joga para a esquerda, fica tipo um pinball, assim, ela é um pouco mais invasiva, mas temos aqui no Pulse e não temos aí no Nivus. Então, de qualquer jeito, mesmo que ela não funcione tão bem assim, ponto para a Fiat nesse quesito. Bom, lembrando que o Nivus só está disponível com motor 1.0 turbo, o Pulse com motor 1.3 aspirado de 107 cavalos ou 1.0 turbo de 130, e vocês repararam que a gente não falou muito de desempenho de motor. Não esquecemos. Não esquecemos, porque o que a gente vai fazer agora, no Arrancadão, você já deixa o seu like aí, escreveu se você gostou desse tipo de comparativo, e agora o pega para capar, os dois no retão do Arrancadão, é o que você vai ver qual desses motores empurra mais. É isso, então, já vamos alinhar aqui e na terça-feira, daqui alguns dias, você confere o resultado. Fique ligado! Então vai, você quer puxar? Não, pode puxar. Então vai. Obrigado.